O estelar era o que faltava, gente. É muito divertido, é emocionante, sabe? Te deixa ali, ai meu Deus. E aí é da hora demais, eu tô amando. Fazer essa campanha com tanta estrela, tá sendo incrível. O sentimento que vai lá em cima quando eu ganho é a alegria, cara. É muito divertido. E quando ganha, quem não gosta de ganhar, né? Quando eu jogo o estelar, eu entro pra ganhar. Mas assim, tem que prestar muita atenção na hora de sair, né? Fora que é sempre muito divertido gravar e jogar, né? Eu amo. Então, eu sou bem medrosa, assim. Eu vou ali em 2,5, 3, no máximo, já tá ótimo. Quando eu ganho, a adrenalina vai lá em cima, é uma felicidade, é bom demais. Eu gosto bastante de usar a opção da auto-retirada. Coloco a auto-retirada em 2x e aí a hora que dobra, eu tenho meu ganho. Eu acho que cada dia é um dia. Tem vezes que eu quero ser aquele que vai até o final, vamos ver o arriscar tudo. Às vezes você fala, ó, melhor parar aqui um pouquinho antes, não dá problema. Um bom jogador é aquele que sabe observar o dia a dia. Aí, portanto, na execução do hino saudita, vamos trazer aí as escalações. Pra você que tá acompanhando com a gente aqui as emoções da Kings Cup of Champions, né? Conta dos campeões do rei, a Nassar, você vê o cumprimento do Rudi Garcia com o Roel Cummins. Holandês e francês que se enfrentam nessa manhã pra você que acompanha aqui a Kings Cup, na tela do The Sports, Kings Cup no The Sports, acompanha com a gente. Mola já autorizada pra estar em movimento, você vem aqui no The Sports pra conferir as emoções dessa competição que é de mata-mata. Olha a chegada do Alnassi. Já cara a cara, batida! Gol! É do Alnassi! Samir Adjey! Em tempo recorde, um gol relâmpago no Marissol Parque. Você vai rever com a gente o gol que abre o placar. Rapaz, eu não esperava, hein? Ó, 10 segundos, já cantou pra mim aqui o Felipe Bolim. 13 segundos. 13 segundos, mano. O que é isso? Vamos rever o gol aí, a saída de bola ali do Robozão. Ó, vai se mandar ali o Samir Adjey, ó. Passa pelo lado direito com o Alganan. E aí, o Samir Adjey, que havia saído a bola junto com o Cristiano Ronaldo, aparece já dentro da área, faz um corte pra cima do Atoschi e toca pra balançar as redes. 13 segundos, hein, Rolim? 13 segundos. E com 13 segundos ele meio que desprovou de Garcia, né? Ô, francês, não me tira mais não. Opa! Ó a confusão aí, hein? Olha a chegada por aqui do... Aba! Ah, tirou a defesa no bate e rebate. Ficou ali nas mãos do Alakit. Mas que bobeira da defesa do Alnace. Por pouco sai o gol de empate do Aba Clube, hein, Rolim? Álvaro Gonzalez, o espanhol, tirou ali num voleio em cima da linha. Já tinha sido vencido o Alakit. Nossa, esse jogo com um minuto de jogo já tá melhor que o jogo de ontem, o jogo inteiro, hein? Verdade, ontem. Quem perder tá fora, mano. Olha o levantamento, bola pra dentro da área. Uma ali rabisca ali na prancheta, né? Esse início aí, com gols, 13 segundos, já tá... Conan... Passa chegando ali. Ó, o Fuleirinho. É o Caracara mais uma vez. Cristiano Ronaldo ia recebendo o passe. Aí já tá paralisado, né? Tá marcando ali a posição irregular do jogador do Alnace. Mas chegou com facilidade, novamente, o Alnace no ataque, hein, Rolim? Exato, né? O Cristiano Ronaldo perdeu e contra o Brasil. É, foi uma história bem esquisita, né? Depois cada um trouxe uma versão. Teve a versão também do goleiro camarones. Mas enfim, né? Seguiu o baile. Aí Cristiano Ronaldo, perna à direita, a bola bateu na barreira, tem a sobra. O toque! Tentava por ali na chegada o Mahan. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Aqui, né? O Alnace que tenta retomar o protagonismo. Olha a batida pro gol! Gol! Do Alnace! Ao Caibari! De canhota de primeira, estufando as redes e ampliando a vantagem. Ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos da etapa inicial, ao Caibari, colocando o Alnace ainda mais na frente, nas quartas de final. Da Kings Cup, você vai rever com a gente. Chegada pelo lado esquerdo, cruzamento pra dentro da área, ele vem, pega de perna esquerda. Lá no canto do Epassi, balançando as redes. Esse jogo aí, dificilmente o Alnace que vira essa partida, não sei se tem alguma coisa extraordinária, uma expulsão, coisa do tipo. Lá vai o robozão, o Cristiano. O Cristiano na entrada da área, batida pro gol! Pegou de canhota ali, acabou colocando pra fora. Da entrada da área o Cristiano Ronaldo, não querendo o golzinho dele ainda no primeiro tempo. Então, por enquanto, em uma das semifinais, está dando ao enterrado contra o Alueda. E vai vencendo lá o Alameri. O meu cruzamento por aqui, a tentativa do Alganã. Entrou na área, Cristiano Ronaldo! Antecipou a defesa do Abaclã, conseguiu cortar pra fora pela linha de fundo. Deu um sorriso agora. É, isso aconteceu também no primeiro tempo, né? Esse levantamento, apareceu por ali, Marran, bateu! Gol! Do Alnace! Marran! O Epací ficou ali, olhando e reclamando muito. O Marran aproveitou a oportunidade, a bola bandida, como a gente costuma dizer, que sobrou na pequena área. Ele bateu de pé na direita pra ampliar a vantagem do Alnace. Nesse início... Vai conseguindo entrar na área do Alnace. Olha o gareiro. É o Nadei. Já passou o Cristiano Ronaldo. O Nadei se embolou com a bola. Rolou pra trás. Tem a pancada carimbou em cima do Gilmaia. Ele sendo feito pelo Al-Sudani. Tentando o Al-Hanri. Do cruzamento. Bola pra área. Adam de cabeça! Alakide faz uma grande defesa. Primeira ação aí do Adam no jogo. É conseguindo uma cabeçada perigosa, dando trabalho pro goleiro do Alnace. Alnace. O Matik se embolou. Se manda aí a primeira participação. A batida na trave! Primeira chegada do Al-Hassan. Mais uma vez com o Jumaia. Novamente o Bagir. Participando. Limpou. Perna esquerda. Tentou a batida pro gol. Tocou ali a bola. Ainda beijou o travessão. Salule. E fora da área. Já acelerou. Passou. Bateu no canto. Defendeu. Alakide. Olha o toque! Gol! Do Aba! É dele! Adam! Na batida do Salule. O rebote do Alakide. E o Adam conferindo pra balançar as redes. E diminuir a diferença no placar. E o prejuízo do Aba Club no jogo. Você vai revendo os dois jogadores que entraram agora. Ali dá pra ele sentar a mamona. 27 minutos. Cristiano Ronaldo. Perno na direita. Mais uma vez carimbando a barreira. Então as duas mudanças aí pontuadas pelo Felipe Rolim. Vamos ver essa chegada por aqui. Magé. Tem o carrinho por baixo ali. Despachando essa bola pra frente. Vamos ver quem disputa. Melhor pro Coman. Colocou ali o toque de letra. Acabou se perdendo. A abertura pro Macharipov. E a passada do Magé. De bola pra área. Cristiano Ronaldo! Tocou de cabeça ali. Subiu bem alto, né? O CR7. Mas acabou colocando essa bola à esquerda do gol. Do Epa Si. Você vai revendo o cruzamento, ó. Trabalhando a troca de passos. O Magé entregou pro Macharipov. Colocou na frente. Vamos ver quem aparece por ali. Tentativa do Al-Hassan. Perna direita. Batida pro gol. Colocou lá no meio da galera. Vamos colocando pra fora o Al-Hassan. Tentativa do Al-Hassan.